Eu fui, na verdade, desafiada. Mas e aí, você fala mal e não toma atitude nenhuma? Se você critica tanto os políticos, então vai lá, vai lá, mostra aí com o seu jeito de ser que pode ser diferente. Pode ser diferente, tem que ser diferente. Eu acreditava que eu podia fazer uma mudança na minha cidade. Tem que mudar, né? E se a gente não for persistente, nós não mudamos as coisas. Se a gente fizer um pouquinho, é o bastante. Se você não se curvar diante dos grandes desafios, você chega onde você quiser. Onde você quiser. Então você tem que ir atrás, ir atrás dos seus sonhos. É possível sonhar e realizar sonhos. É isso aí. PR Mulher. Porque as mulheres podem.